Fala aí rapaziada, beleza mano? Espero que sim, hoje vamos ver um videozinho de popou e culpa suporte, belezinha? Primeiramente eu quero pedir a você pegando o foneto pra meter o dedo no like e compartilhar o vídeo pra ajudar no crescimento do canal O canal vem com um crescimento muito bacana e eu sou muito grato, velho Esses dias, galera, eu fiz um sorteiozinho da XBORG, o resultado saiu lá no vídeo do Ashs, beleza? E eu quero dizer aqui logo de cara, mano, que eu vou fazer um sorteio para os membros do canal, belezinha? Então se tornando membro, você participa de sorteios a cada 10 dias E já era pra eu ter realizado, né? Do dia 1 ou dia 10 Mas eu vou fazer hoje, provavelmente à noite, eu vou soltar na aba comunidade, resultado E lá pro dia 20 eu faço outro sorteiozinho, belezinha? Popou e culpa, galera, o que eu posso dizer sobre, velho? Primeira coisa que é PT, né, galera? Tava jogando 5x5 Tava jogando, eu com meus dois amigos ali, o Yondaime e o Shai Já são da casa A vó, a tia que vir e mexe aparece aqui também, né, velho? E a gente chamou dessa vez a Flora também A gente vem jogando com ela aí nos últimos dois dias Eu venho jogando umas PTzinhas Eu postei uma partida de PT ontem, agora uma partida de PT novamente E o culpa, ele basicamente é um personagem que não caiu na graça da galera Por que, velho? Porque a galera utiliza ele como atirador E realmente, ele como atirador, eu particularmente acho péssimo Ele é um herói que tem, como eu posso dizer, um desempenho muito baixo como atirador Porque ele começa muito bem, ele começa muito forte Só que ele é um herói que ele decai demais, cara Então no meio para o final do game, realmente o dano dele não é tão relevante assim Porque ele não tem o poder de explodir o tanque muito fácil Coisas que outros atiradores do meio para o final da partida Eles fazem com mais facilidade Esse início de jogo, vocês podem ver que foi uma mer Porque além de esperar eu ter falecido Eu ainda sem querer peguei o blow dela Sim, acabei jogando errado Na verdade, não fui eu não, mano Falei o culpa, mano Posso me isentar dessa Oh, oh, oh Tá bom, teve graça, né? E é o seguinte, mano Então, como eu falei Eu não acho ele como atirador muito bom, né? Porque o late game, ele não mata tanto Mas ele como suporte, eu venho jogando com ele ultimamente E eu tô achando bem interessante Porque ele tem um convívio de habilidade muito propício para isso, cara Logo de cara, caso você já tenha ele aí Queira testar suporte e tal Basicamente o stout, eu começo No level 2, eu começo fazendo a mascarazinha Depois eu faço a botinha de redução de recarga E eu utilizo esse embleminha de suporte aí Que aumenta o dano dos amigos, beleza? E é o seguinte, eu aumento a velocidade do emblema, beleza? Mas a segunda função eu não lembro muito, galera Eu vou ficar devendo Realmente eu não me recordo O conjunto de habilidade dele é bem interessante Porque o cachorro, cara Além de causar dano Ele tem uma presença de mapa bem incômoda Porque eu posso ficar colocando ele para abater e para recuar Abater e recuar Então ele fica incomodando Porque na medida que ele recua Ele se regenera, tá ligado? Então ele está com bastante vidinha Eu já mando ele atacar Ele vai lá Mesmo que o dano dele não seja muito alto É considerável, sabe? É melhor um dano do que nada, certo? Outra coisa muito legal É a segunda habilidade dele Que ele coloca armadilhas pelo mapa Essas armadilhas, como vocês podem ver Elas passam visão de mapa Então é muito interessante Colocar essas armadilhas em rotas importantes Vocês vão ver que no decorrer da partida Eu vou colocando Esse revitalizar do baixa foi muito bom Vocês vão ver que eu vou colocando essas armadilhas em alguns pontos específicos E acabam nos proporcionando vantagens, entendeu? Então é sempre bom colocar em rotas, entendeu? Por exemplo, por aqui assim É sempre muito bom colocar por assim, entendeu? Por assim também Essas rotas assim Entre o red, entre o blue São muito boas de ter visão Tranquilão? Logo em seguida, galera Vocês podem ver que eu estou finalizando a máscara, cara Mas logo logo vocês vão ver que é uma máscara um pouco diferente Eu acho que é a máscara, cara Sinceramente, eu acho que tirando o Popo e Pupa Essa máscara não fica boa em nenhum herói, velho Outra coisa, né, galera Como vocês podem ver Eu estou fazendo um vídeo, obviamente, sem facecam Vocês já devem ter reparado, né? Estou fazendo um vídeo inteiramente do celular Com microfone do celular e tudo mais É a primeira vez, por sinal Que eu vou fazer um vídeo desse tipo Com esse celular, né Que eu já troquei ele faz algum tempinho Hoje não deu para fazer com facecam, galera Porque a minha iluminação Ela não está aqui no meu quarto Ela está lá para baixo Eu ajudei a minha esposa a fazer umas paradas, entendeu? De receita e tal E aí eu não trouxe iluminação aqui para cima Estou ficando lá para baixo E enfim, né Hoje é assim Cara, vocês podem ver Eu tirei um dono muito bom do Rayabusa Mas chegou o Tigreal com o Bocanana E realmente deu um regaço Mas o meu time foi lá e descontou os kills Que por sinal, a Esmeralda pegou o Double Kill Ela... Aí, ela vai pegar o Double Kill Ela quase pegou o Manic Mas o Tigreal jogou muito bem Deu um alá Jogou ela para cima Ela tomou muito dano da torre Foi para a Vale E a Freia logo em seguida finalizou o Tigreal Mas logo em seguida também O Alucard vai finalizando a Freia, velho Vocês podem ver que até esse momento da partida Cara, a partida estava até mais ou menos equilibrada Mas realmente Já já a partida começa a desandar, velho Uma coisa... Uma coisa, galera Que... Que eu posso dizer, velho É que... Ah, Bufu, vale a pena comprar o Bobo e Kupa Que herói que eu compro Babá, galera A temporada está acabando Não comprem nenhum herói Talvez o meta vai... Como eu posso dizer? Vai mudar, entendeu? E o Bobo e Kupa, cara Ele é um personagem... Como eu disse Ele como atirador eu não gostava Nem um pouquinho Então... E como suporte Eu venho utilizando ele nos últimos dois dias Eu acho que ele tem funções tráticas muito boas Mas eu não sei se eu cheguei a recomendar Você vai jogar em do trio ou solo Eu acho que um cajão realmente é mais efetivo Um Baxia, entendeu? Um Cecilion, talvez Uma Seleninha suporte Olha lá Nesse momento o Hayabusa Praticamente ele poderia me finalizar Mas basicamente A ult dele foi no Kupa, cara Então eu acho isso daí muito interessante O Kupa é um herói que ele incomoda muito bem Ele acaba atrapalhando Então heróis como o Hayabusa Vocês viram? Estava na capa da Gaeta Provavelmente o Hayabusa ia me matar Mas aí a ult dele acabou focando o Kupa E isso acontece com heróis como tipo Selen A Selen acerta muito o Stun no Kupa O Kaja acerta a ult no Kupa O Show, entendeu? Taticamente eu acho que ele é um herói Bastante combo E tô achando muito engraçado jogar com ele Outra coisa é o Zikaute dele, né galera? Causa muito Stun Então ele luta, ele ataca o cachorrinho O cachorrinho acaba tankando mais Batendo mais rápido Acaba stunando o adversário E se eu estiver próximo dos adversários e eu utilizar a 2 com o cachorro ultado Eu basicamente jogo os adversários pro alto, cara Então isso é muito bom em área, tá ligado? É uma skill que em área ajuda muito o time taticamente Então eu tô vendo muito futuro nele Só que assim galera Em PT, velho Eu acho que em trio Essa presença de mapa que ele acaba fornecendo Como visão de mapa Um herói de teamfight Sinceramente eu não sei se em trio Dá pra aproveitar esse potencial dele, beleza? Ah galera, esse barulhinho aqui Eu não sei se vocês vão ouvir um barulhinho É da cadeira, beleza? Eu não perdi não, mano Só pra... Porque um dia eu escrevi Ah, búfalo, peidou o pau Eu falei Não, peidei não, mano Aí ó É a cadeira, mano Se eu tivesse peidado eu falava aqui Peidando aqui uma amarela, mano E o designer dele é bem legalzinho Admito O heróizinho que não dava nada Eu acho que todo mundo me perguntava Eu falava Não, não, não vale a pena E como eu disse Eu não acho que ainda vale a pena Mas eu achei que ele tem o seu valor É engraçado, né? Um atirador barra tanque barra suporte Mas rapaz É, agora eu fiz o capacete amaldiçoado Agora ele causa um dano bem legal Tem mais HP E... E normalmente, galera Basicamente unânime, velho Mascarazinha no level 2 Fecha a bota de redução de recarga Pra poder utilizar mais as habilidades do cachorro Logo em seguida faz aquela mascarazinha ali Porque comba muito bem Essa mascarazinha, na moral Eu acho que ela só comba com o popô, mano E normalmente De terceiro item Ou eu faço o cinturão Ou eu faço o capacete amaldiçoado O cinturão, o capacete Agora, galera Eu estou partindo para o... Ai, esqueci o nome A lâmina da morte Enfim, o corta cura, tá ligado Físico Prolo card Mas eu também Normalmente faço alguns Outros itens Eu posso fazer uma Lâmina Uma... A lâmina mágica, né A meteora de rosa e de ouro Pra dar um escudinho Ou também eu faço Full tankzão mesmo, sabe Pode fazer armadura de lâmina Eu posso fazer... Enfim Itens de tanque aí Itens que você acha Que são válidos, beleza? Eu também O meu item que eu achei muito interessante A força da corrosão lá Pra reduzir a velocidade De movimento do adversário Que é bem curioso Eu basicamente Estou com umas 11 partidas Tipo, pô, pô, pô Antes, né De fazer esse vídeo, cara Eu tinha 5 partidas Ou 6 com ele Eu acho que era 6 E tipo, o hit Estava até negativo Se brincar Mas aí eu comecei a jogar em PT Comecei a testar ele Taticamente ali E a coisa começou a fluir, cara Eu acho que nas últimas, sei lá 10 partidas que eu joguei com ele Eu ganhei 9, tá ligado? Mas foram tudo em PT Por isso que eu não estou recomendando Mano Porque eu sei que a maioria Dos jogadores Eles acabam jogando solo Ou trio Talvez não consiga explorar O máximo do herói Aí galera Acabei pegando um fio Vai abusar pra mim Chamei o cachorrinho O cachorrinho escolhou ele Double fio O card veio pra cima Apertei a 2 Alguém escudinho O cachorrinho Deu um touch no cara ali E logo em seguida Um melee aqui, mano Velho Eu peguei um melee De popô Barra tanque Barra suporte Meu parceiro Eu nunca nem tinha visto Um popô fazer esse regaço Aí eu fui lá E pim Meu parceiro Beleza? Então eu espero que tenham gostado Do vídeo Galera Qualquer coisa Eu deixei na descrição E esses dias eu vim fazendo sorteio Já saiu o resultado do sorteio Do XBorg Hoje à noite Provavelmente eu vou soltar O resultado do sorteio Dos membros do canal Então sendo membro do canal Por apenas 2 reais Ou tem uns planinhos Um pouco mais caros Você basicamente Vai concorrer Às skins De 600 diamantes 750 Ou 1000 diamantes Dependendo do membro Que você se torna Atualmente estamos com 36 membros E eu vou realizar o sorteio Vou soltar o resultado à noite Agradeço todo mundo aí Valeu galera Belezinha? Então esse aí foi o Popô E culpa suporte O que vocês acharam? Vocês acharam curioso? Vocês acham que tem futuro? Como que é meus parceiros? Beleza? Vou ficando por aqui então Até a próxima Valeu e fui!